Para nós da Marcha Mundial das Mulheres, a questão da copa tem sido discutida muito em função da mercantilização do corpo das mulheres, ou seja, do uso do corpo das mulheres para vender o Brasil, a Copa da FIFA, como um atrativo para turistas, para um turismo sexual. Isso é o principal debate que a gente tem feito na Marcha Mundial das Mulheres, uma vez que nós temos um posicionamento contrário a essa venda do corpo das mulheres. A copa tem que ser vista como um grande investimento. Primeiro, evidentemente, o investimento em obras de infraestrutura que ela traz naturalmente, porque se você faz um mega evento desse porte, você tem que ampliar as ruas, ampliar construções, capacidade de energia ou de comunicação. Mas, além disso, a copa é um investimento em turismo e a copa é um investimento em esporte. Aí, ambos são fundamentais no século XXI. O primeiro projeto que eles ofereceram é que tinham que sair da região de qualquer maneira. E, como eu disse na fala, lá para Pitinga ou para Mário Quintana, que é bem distante daquilo que a gente tem direito. A copa não vai deixar nem o legado para nenhum morador de Porto Alegre, nem para Porto Alegre e nem para o Brasil. Porque a gente está vendo todas as dificuldades que as comunidades que estão sendo atingidas pelos mega eventos da copa estão sofrendo. A copa do mundo, ela representa várias coisas. Ela representa oportunidades econômicas para alguns setores. Ela é um grande negócio, sem dúvida alguma. Ela traz efeitos negativos para muitas pessoas. A gente tem, principalmente, problema de remoção de moradores, de áreas em função de obras relacionadas à copa. E ela traz algumas oportunidades também que não são econômicas, mas são oportunidades para a cidadania, para a sociedade organizada discutir como é que está mesmo a vida nas cidades onde vão acontecer os Jogos da Copa. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, isso está dado. A gente acha que essa iniciativa dos Jogos da Copa é uma oportunidade que já está aparecendo. Os problemas, as pessoas têm a oportunidade de falar na primeira pessoa. Como elas estão sendo impactadas por obras relacionadas à copa. O que o poder público tem a ver com isso, poder público municipal, estadual, federal. E o que a sociedade pode fazer para minimizar ou para reverter efeitos que são socialmente injustos. O que o poder público tem a identidade que já está aparecendo. O que o poder público tem a ver com isso, poder público que não é uma oportunidade de fazer. Ainda não é um problema.